fazer nesse caso, poxa, existe uma dívida, a dívida das taxas da Coab, quem vendeu pra senhora acho que não pagou, é muito comum isso, a pessoa mora num apartamento popular da Coab, CDHU, e a pessoa não paga as taxas, porque ela já comprou contato de gaveta, tá em nome de outra pessoa, e essas taxas são esquecidas, só que isso é... Entendi, essas taxas quando são esquecidas por alguém, né, o risco da instituição, a CDHU, a Coab e outras, parceiras de imóveis populares, e retomar o imóvel é grande através de uma reintegração de posse, agora, o que orienta a senhora a fazer? Como a senhora já foi lá na Coab, tentou acordo, tentou conversar, tentou pagar, tentou fazer um acordo, não deu certo, não resolveu, estão enrolando a senhora, então, estão enrolando a senhora, o que a senhora tem que fazer pra se proteger? Porque a bomba pode vir, a bomba pode vir e vem mesmo, você sabe que no Brasil é um país complicado pra gente viver aqui, né, uma luta é um leão por dia, o que tem de gente ruim, desonesta aqui é brincadeira, o que a senhora tem que fazer pra se proteger? A senhora tem que fazer um uso campeão, porque o uso campeão em andamento, o uso campeão em andamento, ele protege a senhora, ele é um escudo protetor, não é... o uso campeão, ele transforma a posse em domínio, mas o uso campeão também dá pra usar a súmula 237 do Supremo, então se vem uma ação de reintegração de posse, se vem uma ação reivindicatória, dá pra senhora usar em defesa, numa contestação, o uso campeão e alegar a súmula 237 do Supremo, o uso campeão em matéria de defesa, entendeu? Por isso que eu tô entrando em contato com o senhor, pra perguntar quanto que é seu honorário, quanto o senhor faz pra mim esse... o senhor, pra perguntar quanto que é seu nome, o senhor fez pra me lembrar A CIDADE NO BRASIL